Música É sangue mesmo, não é merte ou late Todos querem ver e comentar a novidade Tão emocionante um acidente de verdade Tô todos satisfeitos com o sucesso do desastre Vai passar na televisão Vai passar na televisão Por gentileza, aguarde um momento Sem carteirinha, não tem atendimento Carteira de trabalho, assim nada se tem Olho do mundo, façam fila por favor Todos com a documentação Todos com a documentação Quem não tem senha, não tem lugar marcado Eu sinto muito, mas já passa do horário Entendo o seu problema, mas não posso resolver É contra o regulamento Está bem aqui, pode ver Ordens são ordens Ordens são ordens Atenção, homem Em todo caso, já temos sua ficha Só foto recebido, comprovando resistência Tá limpado desse sangue, chamei a faxineira E agora eu já vou indo, se não perco a novela Não quero ficar na mão E eu não quero ficar na mão Eu não quero ficar na mão E eu não quero ficar na mão